Quer ração? Quer? Quer raçãozinha? Hã? Quer? Então toma. Toma raçãozinha. Quer? Dá patinha. Dá patinha. Dá? Patinha. Dá? Aê, toma raçãozinha. Come. Come a raçãozinha. Come. Hã? E aí? Beleza? Quer mais ração? Quer ração? Quer comer? Hã? Quer? Quer comer? Hã? Vamos lá comer? Vamos lá comer? Vamos lá comer? Raçãozinha? Hã? Quer ração ou não? Quer? Quer? Hã? Quer raçãozinha? Nenêzinho quer ração? Hã? Raçãozinha boa? Quer comer uma raçãozinha boa? Gostosa? Hã? Vem cá. Você vai comer uma raçãozinha boa? Gostosa? Hã? Ração de qualidade. Quer? Hã? Vai querer ou não? Vai querer ou não? Você vai querer ou não? Vai? Hã? Vai querer ração ou não? Vem. Vem. Vem comer ração. Ração, ração. Come ração. Vem. Calma aí. Come raçãozinha gostosa. Tá bom né? Come bastante. Tá bom? Come que você goste. Tá bom? Calma aí.